Olá, Babi Blue! Olá, Mamiblu! Você conversa comigo sobre Estado Civil. Você sabe o que é Estado Civil? Olha, para o direito, Estado Civil não quer dizer relacionamento afetivo. Não quer se saber se aquela mulher está livre ou não para você chegar junto. No direito, Estado Civil tem a ver com liberdade para dispor do próprio patrimônio. Então, quando se vai fazer um contrato, quando se vai fazer qualquer transação, é importante saber o Estado Civil para saber se o cônjuge, caso haja, se ele terá que dar a sua outorga para transacionar alguns bens. O Estado Civil é importante em processo, porque existem alguns tipos de ações, principalmente ações que envolvam bens, onde precisa haver necessariamente a participação do outro cônjuge. Então, significa que o Estado Civil é o grau de liberdade que você está na livre disposição e administração dos seus bens. Então, o primeiro Estado Civil chama-se solteiro. Solteiro das duas, uma. Ou é quem nunca casou, ou se já casou, teve o seu casamento anulado. Esse é solteiro. Logo depois, temos o regime chamado casado. Olha, casado, para ser casado, meu amigo, tem que ser um casamento civil. Tem que passar necessariamente pela fase de habilitação, pela fase de celebração, pela fase de assentamento, cada um tipo de casamento com habilitação prévia ou posterior, como está no outro vídeo aqui. Lembra que não existe casamento religioso. O que existe é celebração religiosa, uma fase do casamento civil. Tanto isso é verdade que o nome é casamento religioso com efeito civil. Então, está aqui. O segundo, portanto, é casado. E quando se é casado, a depender do regime de bem, tem outro programa meu aí sobre o regime de bem, a depender do regime de bem, se tem maior ou menor liberdade patrimonial. Próximo regime chama-se regime divorciado. Regime, eu falei. Próximo. Próximo. Próximo estado civil. Próximo estado civil. Divorciado. Divorciado é aquele que saiu de um casamento anterior sem ser pela morte. Porque existem duas causas de fim do casamento. Só duas. Ou é morte ou é divórcio. Divórcio ou morte. Então, se o casamento não terminou por morte, terminou por divórcio. Lembra que não tem mais prazo mínimo. Divórcio pode ser judicial ou pode ser extrajudicial. Está aqui. Logo depois, nós temos aqui o estado civil. Viúvo. Viúvo é aquele que saiu de um casamento porque o casamento anterior terminou pela morte do cônjuge. Seja esta morte real ou morte presumida. E agora tu vai pirar, meu irmão. Papi Blue. Você sabia que existe no Brasil viúva de marido vivo? Ou viúvo de esposa viva? Isso pode acontecer quando a morte foi uma morte presumida e o morto volta e anula a sua própria morte presumida. Neste caso, aquela pessoa que já estava viúvo continua sendo viúvo. Então, nós teremos uma pessoa casada e teremos uma pessoa viúva. Vai estar viúva daquela pessoa viva. E é que ele vai estar casado com aquela viúva. Uau, 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 meu irmão. Isso é um vácuo legislativo. Isso é um samba do louro doido. Isso é uma loucura, velho. Pois bem, continuando. Nós temos um estado civil chamado separado judicialmente. E os separados judicialmente, o regime de separação, ele existe. Nunca deixou de existir. Grandes e respeitosas vozes diziam que com o divórcio, sem prazo mínimo, não precisava mais haver separação. E eu sempre disse no meu livro Direito Civil Sem Estresse, existe divórcio. É uma forma legal de dar um tempo. Desculpa. E eu sempre falei, eu sempre disse no meu livro Direito Civil Sem Estresse, que existe separação judicial. É uma forma legal de dar um tempo no casamento, porque acaba dever de fidelidade, dever de coabitação e acaba também o regime de bem. Ora, se termina o regime de bem, aumenta a liberdade da outra pessoa quanto ao seu patrimônio. Portanto, é estado civil. Pegou o lance? E aí tu escolhe, tá? Separado judicialmente. Só que pra você aceitar como separado judicialmente, tu vai ter que aceitar o próximo, que é separado extrajudicialmente. Porque é o seguinte, o novo CPC, ele trouxe a separação extrajudicial. Assim como já se pode divorciar por escritura pública em cartório de tabelionato, se pode também, agora, fazer separação em cartório de tabelionato por escritura pública. Ou seja, existe agora o estado civil de separado extrajudicialmente. Tudo bem, pode chamar tudo de separado. Só que chamar de separado tem um grande risco. O grande risco é o seguinte, é porque existe a situação jurídica do separado de fato. E separado de fato não é estado civil. Eu vou repetir. Separado de fato não é estado civil. Então, quando você fala separado, você não tá sendo claro. Tem que ser separado judicialmente ou separado extrajudicialmente. E o próximo estado civil é o pau na doutrina. Chama-se união estável. Meu amigo, pra mim, em marco evangelista, a união estável é estado civil. Por quê? Porque tem regime de bem, o nosso código diz que salvo o contrato escrito, vigerá na união estável o regime de comunhão parcial. Meu amigo, se tem regime de bem, é estado civil. Porque interfere na liberdade do indivíduo de participar livremente na administração do seu patrimônio. Logo, o estado civil é união. Desculpa. Logo, união estável é estado civil. Mas tem um detalhe. Não vá por mim a depender do caso. Se você estiver fazendo uma prova de marcar, diga que não é estado civil. Se a pergunta foi direta, porque o código civil não coloca a união estável como estado civil. Agora, se a prova foi descrever ou se constar a segunda doutrina, a segunda jurisprudência, diga que é. Mas pra mim, é. Se um dia você estiver fazendo uma prova minha e eu estiver na banca, diga que união estável é estado civil. Se não, é com você. Mas pra mim, são esses os sete estados civil que existem no Brasil. Foi muito bom ter você aqui me assistindo. É isso. É isso. É isso. Assista em conta a favor de ti. É isso. É isso. É isso. Uh, 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 uh.